Mas qual é o plano? Pagar pra ver. Peraí, agora é eu que me perdi. Eu vou fazer o jogo do Gabriel e eu vou... É o Alex. O que que eu faço? Não atende. Atende mente. Ganha tempo e faz tudo do seu jeito. Que é o jeito certo. Ai, você consegue. Oi, meu amor. Respira, respira.